Melindão, tu já narrou tudo na vida? Tudo não, né? Quase tudo. O que é que tu sonha em narrar que você não narrou ainda ou você já realizou tudo? Não, eu sonho em narrar... Eu amo futebol, cara. Assim, eu sou muito apaixonado, sou vidrado por futebol. Eu sonho em narrar uma Libertadores do Fluminense. Ficou entalada, né? Ficou entalada. O cara tá aqui, ó. Porra, não desceu aquele 2008, não desceu. Claro que eu quero narrar o Flamengo campeão de novo. Claro que eu quero. Quero narrar o Flamengo campeão do mundo. Mas essa do Fluminense... Cara, aquele... Foi o espetáculo mais lindo da história do Maracanã, o espetáculo visual. Porra, você mete três e não leva a taça. Imagina a cabeça do Tiago Neves pra dormir aquela noite. Não, e as outras noites depois. O cara fez três gols na final da Libertadores, irmão. E não levou. É inacreditável, né? Os deuses do futebol. Eu falo pro Tiago, eu já falei pro Tiago, eu não sei se você é ateu, mas deveria. Porque depois daquele dia, você não pode acreditar em mais nada. Eu não vou acreditar em você, Eduardo. Você não pode acreditar em mais nada, irmão. Porque... Eu vou evitar você, que eu acho que você não anda com Deus. Pelo amor de Deus, Tiago, não é possível. É muito azar, né, cara? Nossa Senhora. Sacanagem. O Fluminense merecia. E a pênalti no Cícero. O lance de impedimento, acho que, do Washington. Tudo bem. Tudo bem. As coisas... Sabe, tem coisas que no jogo... Ah, perdeu aqui. Mas esse... Essa é uma derrota que eu não conseguia se... Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.